Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, que acompanha essa sessão pelas redes sociais, público aqui presente, gostaria de cumprimentar aqui já nas galerias o pastor Raimundo, os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, esperando aqui uma votação importante de lidar de pública, cumprimentar a todos da galeria, os assessores, funcionários, Luiz Antônio, gerente da CPFL, que logo mais vai estar aqui nessa tribuna, um guerreiro, um líder aí nessa cidade, cuidando da energia elétrica dos munícipes, da população, fazendo aí o seu melhor durante muitos anos na empresa, juntamente com sua equipe, e Kleber, Kleber também, futuramente estará aí à frente também dos trabalhos, cumprimentar e agradecer, já aproveitando, falando da CPFL, temos vários requerimentos, chegam à empresa, pedidos que não somos nossos, somos da população, a população, vereador Peixão, ela nos cobra na fila da lotérica, na fila do mercado, no açougue, nas ruas, e nós somos vereadores, que não somos vereadores de gabinete, somos vereadores de rua, o nosso gabinete é na rua, então a população nos cobra. Eu queria agradecer o requerimento 976, barra 2021, para a CPFL, Companhia de Força e Luz, informar os motivos da providência que estão tendo tomadas em relação às constantes quedas de energia nos bairros Jaguaré, Vilhomar, Santa Ana, Jardim Norte e Residencial Rio Preto 1. Prontamente, segunda-feira pela manhã, moro naquela região, saí ali com o carro e já vi a empreiteira que presta serviço à CPFL já colocando os postes, aumentando a rede, energia, tentando ali trabalhar e dando início à solução de um problema crônico que eu já havia falado com o Luiz Antônio, falado aqui na sessão, feito o requerimento e prontamente a CPFL tem feito, prestado esse atendimento, o requerimento foi feito, protocolado dia 25 do 6 de 2021 e agora a CPFL ali, claro que não poderia ser na hora, porque o requerimento chega, a CPFL precisa analisar e está ali já começando os trabalhos ali na Antônio Guerin de Lourenço e também no bairro Santa Ana, que é um bairro muito crônico, que o Luiz Antônio já me explicou, a questão da energia que vai ser restabelecida e melhorada da subestação que vem ali do Andorinha, é isso? E muito obrigado, já estão fazendo o serviço e a população já está muito contente, agradecendo pelos trabalhos da CPFL. Queria também aqui reinterar mais uma vez o meu pedido do bairro Castelinho 3, diariamente sou cobrado, agora começa a chuva, o Castelinho 3 está na terra, são quatro ruas ali, há muitos anos ilhada, além do asfalto, só aquele bairro ali é um sofrimento de mais 30 anos, quando chove vira uma lama, peixão, é uma luta minha desde o meu primeiro mandato e agora intensificamente no segundo mandato. E o prefeito já manifestou, através do empréstimo de 300 milhões, essa benfeitoria das águas fluviais, as galerias ser instaladas e a pavimentação nas ruas do bairro para trazer a dignidade que é a obrigação do poder público em fazer. Eu gostaria de pedir ao prefeito Edinho, à Secretaria de Obras, que desse prioridade nessas obras, pois o sofrimento agora, ainda mais em tempo de chuva, peixão, está muito grande ali e precisa ser feito esse serviço. Então, no cronograma das obras, pedia prioridade para o bairro, antes mesmo de fazer qualquer outra obra, antes mesmo de fazer a reforma do bosque, não que não seja necessário, mas fazer essa reforma, essa construção dessa pavimentação, as galerias para tirar esse sofrimento da vida das pessoas. E eu queria aqui também, presidente, eu queria que você desse mais um minuto depois, três assuntos. Eu queria aqui, muito feliz em ser informado que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mais uma vez, concedeu a questão dos alvarazes do transporte escolar. O transporte escolar que eu tinha pedido, feito o projeto de lei, Jorge Menezes, para conseguir o auxílio emergencial, como nós todos pedimos na pandemia, não foi possível, porque visto de iniciativa, visto de iniciativa e é prerrogativo do prefeito. Mas a questão dos tributos, olha que legal. Mais um minuto. Deu legal e fala que o vereador pode legislar na questão da Constituição Federal de 1988 a reserva de iniciativa para as leis de natureza tributária, inclusive que concede renúncia fiscal. Isso é inédito, me pegou de surpresa, está aqui nas minhas mãos. O Tribunal, agora, na Prefeitura, mais uma vez, pela segunda vez, recorreu ao STF, mas o Tribunal, duas vezes seguidas, como foi, eu acho, com o Peixão também, com a questão das câmeras, o Tribunal deu essa vitória, também no projeto dele, deu essa segunda vitória que eu acredito que foi recorrida ao STF. A Prefeitura, a PGM, recorreu, mas com certeza vai dar esse direito de todos os transportadores ficarem isentos de pagar os seus alvarás, porque na pandemia eles não trabalharam, não poderiam trabalhar esses dois anos. Enquanto durasse a pandemia... Para terminar, a Prefeitura vai ter que conceder, com certeza a gente vai ter essa vitória, que já teve duas seguidas do Tribunal de Justiça de São Paulo, e vai conceder esse direito tão legítimo, porque quem trabalha não tem que pagar imposto. Como que eles vão pagar o imposto, o alvará, as licenças, taxa, sendo que eles não transportou o aluno, muitos deles não estão mais no ramo de atividade, vereadora Karina, e passaram na necessidade, tiveram que fazer outra coisa. Então, foi uma grande vitória. Eu quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar e os embargadores por ter revisto e dado essa autonomia para nós, vereadores, e reconhecer e lutar, continuar lutando ainda mais, persistindo com projetos a favor da população. Obrigado.